O choro a seguir é livre para todos os públicos. Ele que é um dos reis do Fifty-Fifty e um mestre do Lariate que agora é mais quatro! Com vocês... Koti Neguinho! Do outro lado! Ele que todos tremem quando seu nome é pronunciado e acabam rindo pra não chorar! Droga, é o Brian! Chegou o quarto carro! Seu man é gigante que mal cabe na tela! O causador do dano mais absurdo no jogo! Com vocês... Brian Resiliente! E lembrando aí, uma coisa importante, uma coisa importante no meio, no meio dessa Money Match. Quem quiser trocar de personagem pode trocar, cara! Aqui não tem frescura! É isso aí! Olha só! Temos um G contra o Negrale! Uma espécie de Neguinho! Olha aí, cara! É uma espécie de Neguinho com o Necalli! Surpreise aí! Vamos ver! Deseja boa sorte aí aos dois players! Vamos ver o que ele vai aprontar, né? Com esse Negrale aí! É o Negrale! É o Negrale! É o Negrale, cara! Vamos ver aí se o Got Negrale contra o Jade Briar Resilient! Caramba! Já ativou o Silver Trigger! Neguinho! Mas não! Tá sendo castigado! Ok! Combo completo! Hum! Não sente o cheiro da farofa! Ok! Tô louco! Parece que as coisas começam a se inverter agora, hein! Command Grab! Vamos lá! Frame Trap! Consegue confirma! Nossa! Weepow Command Grab! Isso vai custar caro, hein! Vamos lá! Tem o Meat! Brian Resiliente! Hum! Nossa Senhora! Caramba! Que louco jogo de Fireball! Meu amigo! G-Bust! O cara consegue confirma! Ok! Consegue confirma de Command Grab! Vamos lá! Tá whipando muito o Command Grab! E sempre que whipa, você sabe, né! A punição é severa, Marcuxim! Tô! Com certeza, cara! Se ele não ficar esperto aí, é metade da barra no mínimo! Tomp X-Man! Neguinho! Ok! Vamos lá! Hum! Custou caro! Deu amigo! Ele tentou manter o zone de uma distância nada boa, né! Que a média distância se fodeu bonito, hein! Deu amigo! Vamos lá! Frame-Trap! Combo! Olha só! Com essa farofada! Hum! Mas realmente tá whipando muito o Command Grab! Posição severa! Combo completo com o G-Smash Over! Ok! Sentiu o cheiro da farofa! E garante a primeira vitória! Brian Resiliente! E tá uma disputa bem acirrada cara! o cara Ok é tu é do Brian vem trap de bust Nossa senhora o G Smash over consegue confirme Ok agora o neguinho consegue pescar o crush counter vamos lá tá jogando mais concentrado agora o neguinho não vez que o da distância errada péssima decisão custou caro olha esse dano do G meu amigo o louco cara que que é isso agora o G Smash over realmente não emenda com um golpe fraco né pelo menos não aquele golpe especial caramba caramba tá usando muito o comand grab velho dá a impressão que o comand grab do Nekane tem que tá colado o componente né velho mas tem que tá cara nessa distância não ia pegar mesmo não é como se fosse um comand grab do Zang né velho não é não é nem como se fosse o do Alex cara é exato lá que bela confirma aí do neguinho com o top X-Man comand grab vamos lá tentou fazer um pulo ambíguo mas não deu certo tá punindo muito em é tu é o Brian o da Brasil é que um pin novamente consegue confirme cheio se mexe over o louco meu amigo que dano foi esse que tem que ficar distância correta né para ficar sei Ok frente a perfeita por parte do do Brian resiliente tem o miti é dessa vez foi o Brian que o e como a gente deve mas não fez boa punição neguinho tá sendo castigado Ok senti o cheiro da farofa e é meu amigo meteu a mão no round e leva para o último round como é que fala machinho e vamos lá último round tem pé neguinho com firma capa com firma capada vamos ver olha só você será que vai surgir o pet e será que no máximo oponente pronto e isso hoje o perfec pipi 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 de ver uma coquinha essa ninguém esperava cara aramba neguinho jogando de negra ali meu amigo neguinho empatado aí um a um olha que mete não cara cara da moral cara um a um irmão e vamos lá primeiro round belez e vamos de mete e oreca aqui irmão eita pomba olha só o lindo combo bem treinado do Brian Resiliente é que castigando neguinho tá no cantinho da vergonha nossa senhora péssima decisão a vez que da uma distância errada foi punido e olha esse dano marcozinho meu amigo para onde veio comunidade e aparentemente vai matar sem misericórdia Brian Resiliente mais um round bem jogado marcozinho mais uma frame trap agora o Brian tá sob pressão o momento é do neguinho e tá no life lead neguinho jogando Ok mas um combo bem treinado vai para cima feito louco mas não trocou a punição severa meu amigo Brian Resiliente caramba conseguiu sair da pressão com o chores normal que não é muita loucura é muita coragem muita coragem cara coragem absurda do neguinho fazer um chores normal quando ele vai levantar sob pressão olha só comandbrebre na cara do oponente ok anti-aéreo perfeito do passo Brian Resiliente consegue um lindo confirma agora com gsmash over sentiu o cheiro da farofa aparentemente vai matar não será combo velho dá para ter cara mais severa mas ok com certeza um combinho básico aí com gsmash over meu amigo 2 a 1 para o Brian Resiliente linda vitória Maxinho realmente tá lá e cá o Brian tá tá se dando muito bem aí com G não esperava que ele fosse jogar com G achei de verdade que ele fosse jogar com Abigail também tô tô vendo aí que o neguinho tá errando bastante aí também no comand grab cara já perdi a conta aqui de quantas vezes ele tentou certamente eu acho que ele vai mudar de personagem agora mas não continua com negar ele tá insistente ele tá tentando acertar com o mercado aí vai gsmash over foi punido agora o caramba bom opção select do neguinho mas não agora foi punido mas um combo bem treinado no momento é do Brian Resiliente caramba ele tá muito esperto velho tá sentindo o cheiro da farofa tá fazendo o time na hora exata ali ó lá meu amigo é realmente ele tá acertando bem agora tá acertando bem agora tava muito esperto com choque maker pá é o primeiro rodinho só joga no top velho se o neguinho perder essa aí eu suponho que ele vai mudar de personagem talvez talvez porque ele tá errando bastante com o nekali cara ok tico comand grab consegue com o time vai resiliante mais como de gabby spin kick ok nossa que lindo comba em juggle neguinho tentando se livrar da pressão e lá ele tava expamando muita vez que eu tenho que tomar cuidado com o de um pílp né velho se quiser a vez assim não né cara é difícil ele fica muito exposto olha só é disso que eu tô falando o Jampin entrou bonito tá vendo olha aí ó dando o máximo como completo e acho que ele vai trocar é do Brian Resiliente é mais uma vitória aí do Brian Resiliente como se estivesse tomando café da manhã vamos lá será que vai mudar de personagem Marco eu acho que ele vai mudar cara eu acho que vai talvez um Alex aí tá jogando bem tá jogando bem até certo ponto tudo mas tem hora cara que não dá para ficar sofrendo mais que o boneco velho tem que treinar um pouco mais aí com ele o que voltou vamos ver se vai mudar de personagem e já boa noite para todo mundo do senhor e olha só rapaz temos um bison droga olha aí agora eu acho que eu acho que o Brian vai sofrer um pouco é agora temos o tanto chefão vamos ver o tanto chefão é só jogo top velho gente consegue confirme tem um flash under lá de vinho sai da pressão contra tesoura x-men no ver agora foi vítima do pulo o campinho velho entrou bonito eu conheço seu jogo mas conheço o vítima lá neguinho consegue sair do do corner caramba essa ativação foi bem inusitada Ok consegue um belo confirma agora neguinho tem beat a pressão absurda do chefão vamos lá Tick Command Grab consegue confirma tem o mit mais um Tick Throw consegue confirma vamos lá blast caramba vai consegue sair da pressão e aparentemente vai matar porque é o G meu amigo Ok tá na capinha é lindo time bem treinado Brian Resiliente meteu a mão no round eu não esperava literalmente cara e vamos lá segundo round neguinho espumando os golpes normais tesoura consegue confirma mais um tesoura X pressão absurda mas não dropou o combo né frame track mal calculado ali e agora os papéis se invertem caramba esse golpe foi bem foda assim né mesmo hein humm de Smash over X vamos lá você acertei se não acertei foda-se né ela pegar beleza se não pegar eu tô sei tô sei que totalmente ativou o v-trigger não é um v-trigger de comeback né existe um pouco de técnica vamos lá neguinho que será que vai aprontar aí fez com crosscounter e aparentemente é dele Ok teste comando e greve consegue confirma o lindo round bem jogado aí do neguinho fgc tá sob pressão barra de stand no máximo e é o combo da morte marco chico e aí não hein caramba droga é o brian vou colocar o áudio aqui ó droga é o brian droga é o brian e ainda bem que nenhum brian droga deixou dislike vamos lá primeiro round por enquanto né por enquanto por enquanto vamos lá anti-aero perfeito do brian resiliente olha só black x-man consegue um lindo confirma agora neguinho tá na pressão vai tá no cantinho da vergonha vamos ver se faz ok não tá ok agora agora sim saiu da pressão com lindo combo bem treinado de gsmash over martinho caramba velho não sei como esse cara consegue fazer isso olha essa frame trap do brian resiliente e olha só irmão sem massagem tá com sérios problemas agora neguinho já iguala tudo é o combo da morte meteu a mão no segundo round menino caraca tá jogando demais tá jogando fino do fino cara que é isso e vamos lá segundo round não é que seja mais uma tesoura x que tô consegue confirma lá nossa senhora olha olha esse é esse é um tempo do braço para ser levado do anti-aéreo em velho minha nossa meu amigo vamos lá o skate ficou com firma catada ok seu verred pode bem comigo em agora foi bastante e ativou o Betriga agora neguinho consegue um lindo confirma pressão assombrosa do chefão é muito pessoal tá cobrando o Alex pessoal tá cobrando o Alex aqui no chat cara e agora dessa vez funcionou o anti-aéreo mas não cai nesse mundo como bem treinado já é resiliente é que castigando e lá tesoura x ainda tem da triga ok excelente anti-aéreo aí do neguinho para garantir o rádio né levar para o último rádio é o pessoal tá cobrando o Alex o pessoal tá cobrando o Alex aqui no chat cara cadê o Alex sabe o além do Alex acho que tá deixando o melhor para o final né será cara certamente neguinho da quatro outra praia cara tem que pensar melhor aí neguinho que tava muito animado quando eu falei que não tem essa regra de jogar só com o personagem e aí tá ok parece que vai surgir o o que é que tem Martins será será vamos lá 20 e sujo perfeite e pode escutar o perfeite ninguém deve mais para ninguém aí sim hein é o perfeite cara eu parabéns aí para os dois ninguém deve mais nada para ninguém vamos lá neguinho e vou amachadada punição é severa quando o if amachadada aí é severíssima cara olá o ifo leva um combo completo de não tem sucesso não confirma mas não agora sim o ifo comand grab punição severa isso vai doer cara é de jump mais um combo bem treinado olha esse dano meu amigo comand grab é meu amigo com a larga vantagem de vida esse round é do brian resiliente jogou muito bem e tá jogando olha tá me surpreendendo com esse g cara eu achei que ele ia vir de abigail neguinho tá na pressão ele até que tá bem afiado no anti aéreo neguinho né dá para perceber isso certeza vai resiliente tá sob pressão vai ser difícil sair daí do cantinho na vergonha ok a gente era o perfeito do neguinho tá muito afiado no anti aéreo mas ele tá usando a vantagem de vida é mano e a tesoura x segue castigando a tesoura normal da distância correta passei ok pescou o brion lá tá pulando muito agora o brian eu acho que não é por aí que ele vai levar melhor nesse rádio mas é o g né meu amigo o poder de comeback é absurdo se ele ativa o modo Disney ainda cara fica difícil em ok tentou comand grab sem sucesso no contínuo e o blast deu conta do recado último round martinho e vamos lá último round Olá jogo neutro controle de espaço e não tá acontecendo nada tesoura x-men severamente punido agora neguinho momento é dubai resiliente tem limite mais um combo bem treinado e aparentemente vai matar meu amigo será que vai ele vai eu acho que vai para o reset agora ok não vamos ver nossa senhora a pressão absurda vai ser difícil neguinho sair daí mas ainda tem uma entrega vamos ver como que ele vai ativar o vetriga nossa senhora cara ele tem o louco olha só como foi inteligente o Brian ele fez um tempo de jump pulou sem fazer nada justamente para se livrar do anti aéreo marco eu vi oi cara acabei de olhar que jogador mano foi de uma tática ímpar um ímpar e finalmente finalmente aqui apareceu dislike do balog olha aí cara toda vez que o g derruba o oponente ele tem um mito né cara ele sempre tá em cima né sempre tá e o mito ainda dá para fazer um combo cara toda vez e aqui ó e ainda aumentar o nível ainda aumentar o nível de presidencialismo e olha essa punição severa marco x caraca cara isso daí foi muito boa meu amigo lindo rádio aí do brai resiliente mano ao de bem jogado um combo completo com com greve lindo no final maravilha e vamos lá segundo round é eu acho que ele já tá já tá mais do que na hora de trazer o Alex aí para cima né que lindo e fones do brai resiliente e novamente tá na pressão vamos lá em que que dá a distância correta tá safe é arriscou um jump né tá na larga vantagem de vida não equilibrar as coisas agora neguinho a nossa eu pensei que ele ativar o vetriga tá tentando de qualquer forma ativar o vetriga com a rasteira é meu amigo não é bem por aí o brai fez a leitura e a rasteira dele a primeira até que pegou deu sorte cara é mano tem outra forma de ativar o vetriga não ser na rasteira né a rasteira fica muito exposta né e olha esse with panache meu amigo é um mestre dos with panache vai resiliente né que jogador e temos 60 e muito bem muito obrigado pela audiência opa tiraram lá o dislike olha o morroga desistiu é ele resolveu deixar o seu like então faça como ele faça como os outros deixe seu like aí tá em tempo ainda e lembrando aí o que o pote tá aí aberto lembrando também que metade desse valor vai ser para ajudar uma coxinha comprar a câmera do play 4 dele é isso aí é isso aí e mito riurã cadê é top demais olá rapaziada vocês estão sabendo aí que tem agora eu o o a campanha do rio de jureca é fizer um monte de montagem aí comigo aí fazendo aí o o o o cara rapaziada na essa aqui ó o o neguinho mandou a mensagem falando que o cachorro desligou o videogame tá ligando de novo agora o moço já não bastasse o gato feio da puta mas agora o cachorro moço agora está completo e aqui já tínhamos relato do gato agora temos relato do cachorro desligando o videogame já temos relato do cachorro salve-se áudio pelo amor de deus mandou em texto só velho que pena manda ele fala para ele mandar o áudio que nós queremos fazer um meme disso daí o cachorro mano desligou o videogame a cabelinha cachorro feia da puta moço eu não bastasse o gato moço agora sou eu moço cadela feia da puta moço só jogo top véi e vamos de mete voltou neguinho olha quem tá aí olha quem tá aí no chat Z4 bui seja bem-vindo mas o Z4 bui é um dos lendários aí velho do canal esse cara aqui ele é praticamente um cavaleiro de ouro cara praticamente um deus não Z4 bui é praticamente um deus mano tá doido é não ele é demais cara oi um grande beijo na tua alma na tua existência cara obrigado pela sua aqui cara é um é um prazer inenarrável para gente dele vamos já olha aí temos o herói temos o herói Alex vamos ver ó ele chegou agora vai pegar o Alex vou ver cara maravilha tá tudo igual né ambos jogadores jogadores ativos é agora sim ok pisão X-Men com firma catada para trás neguinho tá falando muito velho tá sendo punido agora hein é cara tá mas atenção aí no boneco cara é o ver triga do modo Disney tem marco X-Men vamos ver o que que ele vai contar cara aí tu pega cara pode ter certeza ok nossa senhora lindo como bem treinado e o amigo neguinho fgc ao de bem jogado vamos lá e será que temos o mundo será que temos o mundo que buraco senhores que buraco será e é absurda a pressão confirma catada por causa do alcance vamos lá e se lento e panas do neguinho tem maravilha ok caraca velho muito bom nossa vai o que isso ele fez o red crush quando todo mundo tava desacreditado meu amigo linda e ele fez isso e ele fez isso no clipe de abertura aí dessa money match cara mesma coisa linda vitória aí jogando com o herói Alex eu falei chegou o herói todo mundo queria cara será que temos o mundo ou 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 rapaz eita pô vai aí claro vai eu será que temos o mundo que buraco seu rioreca e eu falei para tomar cuidado com esse Alex como é que é falei vocês não quiseram colocar fé em mim mano falei toma cuidado com Alex o Alex mano ele tentou um chique comand grab não ok tá aí caraca excelente comand grab agora o neguinho powerbomb lá tome mais um pisão X caramba e foi excelente comissão agora do Brian ok excelente setup do Brian Resiliente e aparentemente vai matar afinal é o jogo do modo Disney é meu amigo um soco e o médio em pé garante o primeiro round Brian Resiliente e tá muito disputado cara eu acho que o neguinho tem que pensar um pouco mais essa mente aí cara tem que tirar um pouco mais cara excelente um e fãs do Brian meu amigo já tem um mito e uma catada vou lá o flash up X-men neguinho controle do espaço só resolve papadocque esse herni drop aí foi cunhido agora hein agora mais quatro cara tem que um cuidado saltar que agora o lariat é mais quatro vamos lá pressão assombrosa do neguinho e por enquanto tá bem equilibrado visão X-men Ok deu um trade ali e aparentemente vai matar agora hein tem um virar Olha só essa pressão do neguinho meu amigo meu aliado que que é mais quatro realmente a situação é muito complicada quando ele acerta o variante ou um bloco né que ele fica mais quatro realmente é uma situação de 50 50 que vem um comand grab ou então próximo combo e levou a melhor agora neguinho o cara tem que tentar adivinhar o que vai fazer cara lá neguinho vai forçando a aproximação formando seus golpes normais consegue um lindo confirme agora que comand grab minha nossa esse powerbomb ninguém esperava e jogador velho tá começando a igualar as coisas será que temos um mundo que boneco que boneco pessoal tava olhando aqui ó o boi tá falando só só dou lá que se imitar o céu de novo mas eu não me tenho acesso cara você é difícil de imitar cara você tá falando para mim que boneco ruim que boneco ruim que boneco ruim foi ótimo cara mas você entrar para resiliente Ok vamos ver isso sim é comigo né porque realmente é o único golpe comigo assim fizer o ex né Fica bem comigo é aparentemente esse round é do Brian vai ter que ralar muito agora para o neguinho meter a mão no round mas é o que será que temos o mundo será que temos o jogo olha só essa pressão do neguinho velho Nossa senhora falhou anti-aéreo jogo infelizmente realmente não tira pulling cross e esse round é do caramba velho vamos ver até onde que vai isso daí viu irmão lá vamos ver até onde que vai isso daí vai o Brian segue firme e forte com esse jeito vamos ver por enquanto tá bem equilibrado ok tique comand grab powerbomb por essa ninguém esperava sempre é muito inusitado o powerbomb do Alex do neguinho e aquilo ali tira 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 uma energia que eu vou te falar cara mata que é uma maravilha é como se fosse um serra né velho é um serra praticamente é quase um serra vamos lá neguinho excelente dos panes vamos lá nossa eu não sou o opção select mas não teve sucesso no contínuo ok excelente anti-aéreo agora do neguinho confirma catada visão ex-men nossa senhora Brian resiliente tentando pescar o cara de cálter 10 na cara do oponente o que eu faço para se livrar da pressão tá muito frenético essa luta vamos lá o shift caramba o neguinho tá numa larga vantagem de vida mas vai ter que tomar cuidado né velho o jeito eu tenho que é a final de contas ele tá jogando contra o gênero Disney é que é isso e nada mais uma linda vitória do neguinho meu amigo é o herói marco sim e tá se aproximando tudo isso aí ó foi que a galera pediu pediu o Alex cara cuidado mano eu avisei mano cuidado com o Alex mano a voz do povo é a voz de Deus cara a voz do povo é a voz de Deus aí o pessoal pedindo o Alex e aí o Alex chegou aí ó seis a cinco tá encostando será que o Brian vai pegar o Abigail caramba ele continua com um G né velho vamos ver vamos ver até onde ele vai com esse dia aí cara no verão só estudando médio de distância só com golpes fracos e médio e agora do Brian tem o mito comando de graça realmente é uma situação de 50 e 50 difícil adivinhar o neguinho tá com sérios problemas agora no cantinho da vergonha mais um comando de web é meu amigo sem misericórdia Brian resiliente leva a melhor nesse áudio eu falei moço com o cachorro moço com gato e tudo moço foi vai ter que ter que ir para um monte lá moço nossa senhora olha esse beck 10 para se ligar para o meu cara jogado absurdo aí do neguinho velho realmente tem que ter uma leitura muito boa é push mais uma vez segue castigando neguinho ousado chegou o herói cara o herói que vocês do chat pediram é isso aí tá uma larga vantagem de vida mas não agora levou um combo bem treinado aí e agora os papéis se invertem tentando equilibrar as coisas do Brian resiliente mais um lindo combo bem treinado o momento é do Brian pressão a abertura vai ter de sair daí realmente não tem golpe vencido punição severa e é o combo da morte é meu amigo aqui vou ver trigo do modo dizem não tem para ninguém é o Skype chão vela preta Max não tem cara não tem como esse como cara e você não sei se você viu mas ninguém soltou se até agora né pois é que consegue compreender agora é ele tá com pressão a resiliência tá fazendo um excelente jogo neutro agora por enquanto só pulo neutro em homenagem ao o Luciano Brasil Ok excelente em cara do Brian mais uma frame trap consegue o conflito que se mexe over castigando caramba o mãe de Gabi realmente não não adivinhou tem que ok mais um lindo combo bem treinado Será que caraca velho eu jurava que eu queria que violência é essa foi esse meu meu amigo violent de ativou o modo violent jeito não tá maluco cara não não como desse aí eu paro de jogar Street neguinho Nossa senhora olha esse confirme do pouquinho velho eu abriu o caro do mano coragem absurdo do neguinho para meter a mão no áudio meu amigo ao dry também não esperava né cara se pula aí aqui velho é porque ele tá ok olha esse week pano do Brian o garoto é mestre do e pano mais um como de grab 50 50 Ok agora sim back-dash para se livrar da pressão na verdade é o vestido não é nem o back-dash é o vestido não pessoal torcendo por neguinho aqui o Alessandro Matos vai neguinho lá momento é do vai agora lindo time do Brian sem misericórdia mais uma vitória do Brian que será que vai aprontar fazer agora eu neguinho velho sim cara 8 a 5 aí 8 a 5 as coisas começaram a ficar difíceis agora para o herói Olha só cara Olha esse reflete não é a primeira vez que ele faz isso nem é a última lá mas o como a galera bench ali daí ou para resiliente com meta dele né e show aqui mesmo conseguiu mais mais um conflito neguinho lindo combo confirma catada para trás muito frenético errou mic né errou o timing e agora foi punido foi punido punição severa e agora é o momento do Brian resiliente brigar hein mas o comand grab mais um combo bem treinado como no modo disney situação complicada ele não dá chance né velho toda vez que ela acerta esse conflito realmente não sobra nada da vida do oponente o negócio não precisaria de ser a suga até a alma ela vai sugar tudo vai vamos ver até onde vai está aí oito a cinco aí beleza tudo bem lá e vamos lá lá prisão ex-man leguinho tá pulando bastante lembrando que o jeito é um anti-aéreo pode né velho muito deus esse é bastante velho amiguinho tá plus não comand grab e o empado a punição é severa é bastante velho vamos lá o caramba só fazendo as três peças perfeitas aí o Brian resiliente cantando pessoal prescouter meu amigo olha um e fã né o garoto eu ainda bem no e fã né velho como é que ele tem um bastante isso é difícil adivinhar é meu amigo sem misericórdia mais uma linda vitória do Brian resiliente de forma muito consistente e agora será que temos o jogo o que que vai acontecer com o neguinho 9 a 5 e o at o cara puxou uma câmera mano cara puxou uma câmera o ato onde que ele tirou essa boneca neguinho neguinho beleza mano vou ver tem tempo para ir resiliente neguinho é só uma aproximação ok ativou ver Trigger dá para somar muitos golpes agora mas não olha esse vestido tá assim já dá para ser a posição é severa o dano é grosso Martinho é muito ainda mais tratando de G cara compra do modo Disney e você vai chorar para o G vai continuar chorando para o G nessa temporada que eu consegue confiar o neguinho na vantagem de vida não sei se é bem punível sem misericórdia droga é o Brian é o Brian chegou o quarto carro droga é o Brian neguinho para aprontar tá complicado para ele é metforma o Brian resiliente mas pode cara não até onde vai ser olha esse with punish do Brian meu amigo que jogador em que que é isso cara consegue o config tem o meeting tem o outro tem tudo mais o comand grab tem que combina bem treinado para finalizar para finalizar cara ainda ele usou o CA e eu ainda falei impor ninguém usou o com o CA ainda ele foi lá e finalizou com o CA e o Brian nem precisou puxar o man velho nem precisou cara olha para mim para mim a surpresa para mim a surpresa ele jogou muito de G cara que que é parabéns a ambos jogadores neguinho na minha opinião jogou muito de Alex também velho fez algumas jogadas muito interessantes muito emocionantes algumas jogadas tá de parabéns ambos jogadores aí mas eu quero agradecer aos dois jogadores aí tanto ao Brian quanto ao Gote neguinho que olha vocês foram magníficos nessa dessa partida nessa money match e daqui a pouquinho aí vai ter as considerações finais deles deixando seus recados aí e também é agradecendo aqui aos patrocinadores dessa money match ao espada games tá sempre nos apoiando aí Bruce Jackson com certeza Leandro Gonçalves que foi um dos maiores patrocinadores também Sabotage tá sempre nos apoiando mestre Sabotage Henrique Scurvey que tá aí no chat também nos prestigiando também os patrocinadores ao Anderson Mendonça muito obrigado Anderson Mendonça que além de se tornar patrocinador o cara ainda é um membro do canal marquinhos o cara é fera velho é o cara é demais para você ver aonde chega né pessoal sempre a pouco agradecer muito obrigado deixar um grande abraço para vocês é uma grande honra ter vocês com a gente aí também não só vocês que opa pode falar pode falar e também ao Zéias do Santos Braga muito obrigado por se tornar um patrocinador e também o mestre Joy Orochi também é um dos patrocinadores dessa money match velho é mesmo cara é mano exime jogador de bison só falta agora convencer o Joy Orochi a aceitar uma money match também né Será que ele aceita uma money match contra quem hein é o joio Orochi muito obrigado obrigado a todos os patrocinadores aí eu sou eu acho que não esqueci de ninguém até agora e é isso aí e também agora as considerações finais aí né Martinho galera do chat considerações finais do goste neguinho que mandou o áudio primeiro vamos lá e é uma boa luta mano é eu não soube adaptar ali eu não soube adaptar não tem muito que falar né mano quem perdeu não pode falar quem perdeu tem que ficar quieto é isso que perdeu tem que ficar quieto é isso agora temos as considerações finais do Brian resiliente o vencedor da money match vamos lá vamos lá vamos lá felizmente aí todos os bonecos que ele pegou é entre Abigail e G eu faço com G né tanto o bison contra Nekali apenas Kami que ele pegou ali no finalzinho que se faz com Abigail Alex também se faz com G então fiquei bem confortável nessa mente então por não precisar trocar de boneco e também aquilo ali que ele fez ele sabe que é difícil fazer essa match com Alex mas não é impossível ele devia ter pegado Alex desde o início porque ele tinha mais que ele treina como muito boneco secundário ainda não consegue se aprofundar em todos eles quando eu aprendi de um G eu foquei só no G então dá assim não dá aquilo ali não pareceu estratégia para mim eu tava usando um monte de personagem pareceu desespero caramba não deu infelizmente dá assim não dá aquilo ali não pareceu estratégia para mim a atenção em decorrência da derrota de Neguinho Alex Powerbomb muda o nome do grupo para Power to the Earth porra Neguinha a neguinha fez o possível porra a neguinha é foda cara contra o G é foda cara contra o G tu pode botar um rugal que vai ser difícil cara o moleque é muito grotesco ridículo do caralho mano é foda é a mesma coisa que fosse contra o Rashid entendeu quem acha que o Leste joga bem pra caralho o Leste pra mim porra tipo assim ele joga ele até legal mas porra Rashid em mão de qualquer player cara faz estrago cara é a mesma coisa o G entendeu a mesma coisa o Akuma Bison e Carim é foda mano Oi boa noite eu estou aqui em São Luís do Puranã neste momento e percebo que participo de um grupo de Power to the Earth é a pergunta que fica com todo respeito é que porra é essa que porra é essa que porra é essa que porra é essa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.